Bom dia para ti mais que eu, boa tarde, boa noite. Vou te revelar quem é o casal daquela gaiola ali. Se tu já não viu na capa, né? Não sei. Mas enfim, temos aqui um casal de Gaturamo. Diz a lenda que é o casal de Gaturamo Bico Grosso, que é um pouquinho diferenciado do normal que a gente tem aí. E vou soltar no viveiro, não vai ser hoje, provavelmente daqui a uns dias. Mas eu estou aqui para te mostrar esse casal, porque eu estou feliz com esse casalzinho aí, mano. Porque esse passarinho, Gaturamo, fez muito parte da minha infância. Na época de moleque 12, 13 anos, que eu pegava bastante passarinho no mato, o meu vizinho tinha um bananal perto da casa dele e ele deixava eu ir lá pegar os passarinhos. Então, mano, o meu sonho era pegar sempre esse Gaturamo aqui. Geralmente caía tié, caía sabiá, coisa que eu não queria naquele tempo, mas eu peguei bastante disso aqui. Só não prendia, né? Porque meu pai não deixava eu ter o passarinho na gaiola, mas daí eu soltava. Hoje em dia não, mano. Hoje em dia eu tenho um casal registrado e vou soltar no viveiro, entendesse? Então é isso aí, bicho. Tais sabendo que o passarinho que é. No dia que eu vou soltar eles, for soltar, eu vou fazer um vídeo, certinho, vou mostrar para ti eles voando aí e vamos ver o que vai dar, né? Eu digo isso porque, sinceramente, mano, eu fico muito feliz em ter esse casal aqui para soltar aqui dentro. Porque não é um passarinho muito fácil de tu adquirir por aí, não, entende? É meio difícil de você ter, entendesse? Porque assim, ó, é um passarinho complicado de ter na gaiola. Eu vou ser bem sincero, se tu quer ter um casal de Gaturamo ou qualquer passarinho de fruta, mano, é bom tu ter um viveiro. Porque se tu pôr na gaiola, mano, tu vai ficar refém da limpeza. Se tu tratar só com ração, já é mais fácil. Mas que nem eu, cara, eu sei que eles gostam de banana, mamão, tudo que é fruta, eu não consigo não colocar. E aí fica essa de tu ter que limpar quase diariamente a gaiola, entendesse? Então é um conselho para ti. Queres ter esse passarinho, tenha um viveiro para poder ser mais fácil por conta de limpeza, entendesse? A não ser que você tenha tempo para limpar diariamente. Aí é contigo. Mas enfim, cara, eu estou muito feliz com isso aqui. Só que ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou cabreiro. porque eu já vi muita coisa acontecer dentro desse viveiro aqui, né? Já tive que juntar muito passarinho aí do chão. E agora que o viveiro está com mais de dois anos, está tudo tranquilo, a adaptação está boa, cara, eu fico cabreiro. Mas enfim, não tem o que eu fazer, né? Se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo. E como eu vou soltar eles, eu vou ficar de olho, né? Provavelmente eu vou soltar num sábado, num domingo, num dia que eu possa ficar aqui de olho, porque se eu ver que aconteça alguma coisa, eu dou um jeito, né? Entendesse? Então é isso aí. E também quero agradecer quem me forneceu esse passarinho aqui. Porque, ó, sinceramente, mano, esse aqui é um passarinho difícil de tu conseguir. Tu pegar no mato aí está fácil. Tem bastante por aí, mais ou menos, né? Hoje em dia está se acabando isso aí. Mas para ti ter um passarinho registrado, tudo certinho ali, dessa espécie, não é fácil. Então um abração aí para o Alexandre, e para a esposa dele, a Beatriz, Beatriz Del Piazzi. Vou falar para vocês, o casal que me forneceu esse casal passarinho, os dois tem passarinho. Acredita que a Beatriz tem um Big Pimenta, irmão? Tua mulher tem passarinho, gente boa? Hã? Tem café cantando aí. Tem café, tá fazendo ninja, gente boa. Logo, logo, faço um vídeo mostrando para ti. Hum, hum. Então tá. Alexandre, um abração para ti aí. Quem é de Indaiel, da região aí, tá ligado? Esse cara trabalha ali na barbearia Navalhas. Vai lá cortar cabelo lá com ele, que você negocinha o passarinho, entendesse? Obrigado, irmão. Muito feliz com o casal aqui. E tu vai assistir o soltar, né? Entendesse? Não vai ser hoje, mas tu tá ligado. Então é isso aí, irmão. Tá mostrado o passarinho para ti? Tá mostrado? Não, né? Tô falando, falando, mas eu vou chegar mais perto aqui. Para quem não conhece o passarinho, né? Eu vou filmar eles. Eu não tenho vídeo dele cantando. Até por isso que eu tô agradecendo o Alexandre aqui, porque eu eu negociei esse passarinho pelo vídeo que ele me mandou cantando. E hoje em dia, para te negociar um passarinho e não levar um galope, tá ligado? Que tem muito velhaco por aí. Às vezes te manda um passarinho e tu pega outro. Cara, eu já não sou otário, né? Só que eu fui na confiança para o cara de gente boa, mano. E chegou aqui e cantou igual no vídeo. Tá entendendo? Então, mano, só tem a agradecer. Beleza? Muito obrigado aí. E é isso aí, bicho. Então agora eu vou ter mais um casal de gaturama aqui dentro do viveiro. Isso é coisa linda, né? Para te ter no viveiro. que é um passarinho que anda junto com esse gaturama. E nem se tu pendurar um cacho de banana lá no mato, provavelmente vai ter gaturama e saída. E mais uns outros que gostem disso, né? Então vamos ver. Eu acredito que a adaptação vai ser tranquila porque já estão as duas semanas aí dentro. E bora soltar para ver, né? Próximo vídeo, não garanto, mas logo, logo eu solto porque já estou agoniado, já estou agoniado. Já queria ver eles voando aqui dentro já. Só que, como eu digo, vamos adaptar primeiro, né? Para não acontecer mais a tragédia. Já tive que juntar muito o passarinho aqui no chão. E às vezes não é nem por conta de adaptar ele aqui. É por briga dos outros. Então deixa acostumar, acostumar. E eu já estou soltando, vou soltar eles numa época agora complicada. Que é a época de acasalamento. Onde que eles brigam por causa de ninho. Tá entendendo? Então é muitas coisas que pode dar cagada aqui. Tá entendendo? Então eu estou nessa. Boa sorte para mim. E tu vai saber se deu boa ou não, né? Então é isso aí, gente boa. Se tu conhece o passarinho aí, tu deve ver que o passarinho canta um cantinho da hora, né? Cara, um canto muito bonito. Eu vou ver se eu consigo botar o vídeo aqui de que ele me mandou o vídeo, né? Para a gente negociar. Não foi o primeiro passarinho que nós negociamos. Estava vendo aí já... Enfim. É nóis, irmão. Eu vou botar o vídeo aqui para você ver como é que ele canta para quem não conhece ele. E... Quando soltar, vamos ver no que vai dar. Acredite que tem muitas chances de dar certo aqui. Porque querendo ou não, é um passarinho que ele não vai arrumar briga com os outros. O medo é os outros arrumar com eles. E eu digo, se a gente não tentar, a gente não vai saber. Eu queria soltar muito passarinho aqui dentro, mano. Tanto de gente que fala, ah, solta esse. Tu tinha que botar esse. Tinha que botar aquele passarinho, irmão. Eu queria botar todos esses que vocês estão falando e muito mais. Só que o problema é a adaptação do negócio. Eu preciso... E dinheiro também, né? Não é fácil. Para ti, hoje em dia, comprar um passarinho é complicado, mano. Tá ligado? Envolve muita coisa. Muita coisa. Mas, enfim. Devagar a gente dá um jeito. Entendeu? Bota Deus na frente de tudo, mano. Que tudo dá certo. Acredito, quem quiser, azar é teu. Fechou o caixa? Vou virar a câmera aqui. Vou mostrar ele para ti. E vou... Vou botar o vídeo dele cantando também. Ó, tá aqui o casal, gente. Boa. Vou dar uma mexidinha na gaiola aqui para dar uma ajeitada. O macho, amarelo, como muitos sabem. E a fêmea é pardinha. Tá certo? Eu botei uma fruta lá dentro e eles estão com o redor do bico meio melecado. É, eles gostam, né, cara? Aí tem que botar. Cara, pensa na felicidade. Eu gosto muito desse passarinho aqui. Sempre gostava. E já faz tempo, mano, que eu estou atrás dele. Só que nem eu digo, não é fácil. Não é todo mundo que tem. Entende? Porque às vezes o pessoal bota na gaiola, tem na gaiola, até o criador sabe a manutenção que não é fácil. Então é bom que você tem um viveiro para soltar. E já que esse aqui é grande, vamos ver no que vai dar. fechou o cacho? Então é isso aí, gente. Boa, já sabe o passarinho. Logo, logo eu faço um vídeo soltando ele. E é isso aí. Um abração para ti. Valeu. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente.